Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, hoje estamos aqui no PUBG, vamos falar aqui sobre as coisas novas aí que aconteceram no PUBG ultimamente. Como vocês podem ver, a nossa interface já está diferente aqui, né? Como a gente pode ver, aqui tem Survival Rewards, que são recompensas do sobrevivente aqui com 10 níveis de missões. Com missões semanais, tem drops aqui com 10 níveis, tem que pegar esses níveis aqui, né? Então tem algumas coisas novas aqui que a gente vai falar. A gente vai falar sobre um pouco da atualização aqui do Fix PUBG que está evoluindo também e do modo de treino. Então bora lá! Então galera, vamos começar falando aqui sobre a Survival Rewards, aqui a nossa Survival Rewards. Quando a gente clicar aqui em Missions, a gente vai abrir uma tela e nessa tela tem todas as missões diárias que trocam todo dia, ó. Aqui está dizendo quando vai trocar, que 5 horas e 25 minutos vai trocar. E as missões semanais, que também vão trocar em 2 dias e tal. Bom galera, aqui é basicamente aqui, ó. Alcance o top 10 em squads. Quando a gente alcançar o top 10 em squad, a gente vai completar essa missão, vai ganhar 1500 XP. Esses 1500 vão vir aqui para o lado esquerdo aqui e eu vou ganhar 1500 e vai ficar 1500 barra 10 mil. E aí quando eu atingir esses 10 mil, eu vou ganhar essa caixa e vou aumentar de nível. E assim por diante aí até eu alcançar o nível 10. No nível 10 aí tem muitos boatos rolando dizendo que tem uma recompensa especial. Uma recompensa que pode ser vendida na Steam e que é cara. Eu não sei dizer ainda, tá? Não sei de ninguém que completou até agora. Mas se vocês sabem, podem comentar aí embaixo, tá? Bom galera, agora aqui sobre o nosso modo Fix Pub G aqui, né? Que é uma interface que abre no seu navegador. Quando você clica, eu recomendo todo mundo aí clicar aqui e dar uma olhada no que é esse Fix Pub G. Não é nada mais, nada menos que uma campanha que o Pub G está fazendo para melhorar gradativamente cada vez a sua compatibilidade com o computador. Melhorando aí a queda de FPS, né? O FPS, a conectividade com a internet e vários outros fatores muito bons aí. Eu realmente indico aqui para todo mundo entrar nesse Fix Pub G e depois dar uma olhada lá na internet. Lá ver como funciona a campanha. Para aí a gente estar ajudando a comunidade do Pub G para evoluir o game e fazer um jogo muito massa aí. Sem queda de FPS, sem coisa ruim no nosso Pub G. Então agora galera, vamos falar aqui sobre o nosso modo de treino. O novo Training Mode aqui, né? Que quando você clica, você vai ser redirecionado para uma partida com 18 jogadores. Vamos dar uma clicada aqui e vamos entrar numa partida, galera. Bom galera, depois que você entra aqui na partida de treino aqui, vai ter já 18 jogadores aqui que vão entrar junto. E aqui não é nada mais, nada menos, galera, que um mapa diferente aí. Um mapa 2km por 2km que tem de tudo aí. Tem uma pista de tiro aqui, uma pista de corrida, outra pista de tiro de 400 metros e tal. E aí quando inicia, você pode basicamente andar por aqui, dar tiro em todo mundo aí. Fazer tudo o que você quiser. Aqui tem panela, tem um monte de item, tem todas as armas de corpo a corpo. Eu sei que tem as armas para dar tiro aqui também, mas eu não me lembro onde é que está, que eu só entrei uma vez aqui, galera. Ali provavelmente tem gente pegando as armas. Aqui daí tem as motos, tem essa lambretinha nova, né? Que o Pub G lançou também. Aqui no caso estão as armas. Vamos pegar uma SCAR e vamos pegar essa ALP aqui, essa WM, pode ser. Vamos pegar algumas munições e vamos... Você está vendo que ela respawna, né? Que é exatamente para o pessoal treinar. Aqui esses caras já estão tudo equipamento aí. Eles pegaram todos os equipamentos já. Eu não sei onde é que tem os equipamentos. Provavelmente é aqui, exatamente aqui que tem os equipamentos. Aí tem tudo aqui para você treinar. O que você quiser, tá ligado? Você pega todos os equipamentos bons. Tem a 15X aqui também, ó. Você clica o tab e aparece todos os negócios. Eu vou pegar uma 8X aqui normal. Nem precisa pegar se você não quiser. E aí você treina, tá? Dá para dar tiro nos outros. Ninguém morre. Se eu não me engano a gente fica com 1 de vida, alguma coisa assim. Ou não. Eu não me lembro mais, mas... É uma coisa bem simples, galera. Dá para a gente ir treinar a dar tiro. Ali nos negócios aqui, né? Esse daqui é o campo de 800 metros. Tem muita gente dando tiro aí. Aí está um barulhão. Aqui tem algumas armas de airdrop também, ó, galera. Aí a gente mira aqui, ó. Ah, mano. Eu não equipei a mira. Aí a gente mira aqui, ó. E tenta acertar os alvos, ó. Quando eu acertei, você viu que ele trocou de lado, ó. Você acerta, ele troca de lado. Aí dá para tentar acertar as coisas lá no fundão. Dá para tentar fazer um monte de coisa, galera. Eu não sei como que a gente acerta lá, se a gente vê aquilo acertando ou não. É, ele pira para verde, então eu não acertei nenhum tiro lá naquele último. E é bem interessante, galera. É um mapa de treino aí que você entra com uns 18 jogadores e não tem como você entrar sozinho, tá? Só se todo mundo sair, mas eu acho bem difícil isso acontecer. Ali é até 200 metros, tem as marcações, né? Aqui provavelmente é uns 300 metros, sei lá, ó. Acertei. Você vê que demora para a bala ir até lá. Que não é tão rápido quanto aqui na frente, ó. Agora vamos pegar uma lambreta e vamos lá para a pista de corrida, galera. E é basicamente um mapa de treino, assim, que eles colocaram umas lambretas, tal, umas coisas assim. Essa lambreta não tem turbo, tá, galera? Ela não tem turbo. E a gente não pode, portanto, né, andar mais rápido usando o shift com ela. Aqui vamos, então, abrir o mapa. Ó, galera, tem as docas aqui, tem bastante coisa. Tem a ponte. Nessas docas aqui eu acredito que tem alguns barcos, jet skis, que dá para a gente pegar também. Aqui eu estou no campo de tiro de 400 metros, provavelmente é para pistola, sei lá. Então vamos de lambreta lá para a nossa pista de corrida. Lá na pista de corrida, galera, tem alguns carros de corrida. Quando eu chegar lá, já vou mostrar, galera. Então, galera, já cheguei aqui nas garagens, ó. Tem todos os bugs aí, tem várias cores de bugs, tá ligado? E tem também aqui um... Ah, mano, esqueci o nome desse carro. É o carro novo lá que corre rápido pra caramba. Como é que é o nome desse carro? Bom, eu não me lembro, galera, mas é o carro novo aí, o carro que corre a milzão. Se você lembra do nome aí, fala pra mim aí nos comentários também. Eu me lembrava do nome, mas não me lembro. Tem algumas rampas aqui, dá pra você vir rampar. Bom, né, não com esse carro porque a dianteira dele pega no chão. Mas é isso, galera, tá? Tem muita coisa nova nesse mapa que dá pra você explorar. Eu, pessoalmente, não explorei tudo, tá? A primeira vez que eu joguei, eu mal é mal olhei um pouco no mapa. Ralei bastantinho ali pra aquele lado também. Aqui vamos tentar ver a ponte, galera, pra mim mostrar pra vocês. Bom, galera, aqui a gente chegou na ponte, ó. É uma ponte que liga aqui, lá com o outro stand de tiro. E é uma ponte bem grande, aliás. Nenhuma outra ponte no PUBG deve ser tão grande quanto essa. E é muito, muito massa, mano, esse mapa. Ali dá pra ver o cais, né? O cais, as docas, né? Se eu não me engano. Vamos tentar dar uma olhada lá. Ó, tem os barcos lá. Deve ter uns jet skis ali. Exatamente como eu havia falado pra vocês. Você pode estar treinando também a água. E aqui, mano, é um local muito, muito massa, né? Que o pessoal deve usar pra se suicidar aqui, mano. Muito massa, tá ligado? Mas a gente não morre, né? Porque a gente tá no PUBG. Aqui embaixo da ponte, no caso, né? E não tem mais nada demais aqui, galera. Acredito que é mais ou menos isso, esse mapa aqui. Mostrei bastante coisa pra vocês dele. Ah, e também, galera, agora que eu vi lá, tem o airdrop. No mapa fica caindo airdrop também, só de brincadeira. Você pode ir lá, pode pegar os itens. Como você pode ver, tem uma caindo bem ali no 105. Ali na minha visão tem um airdrop caindo ali. E a gente pode pegar pra ver o que tem. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o seu like. Que vocês me ajudam muito, muito mesmo. Não se esquecem de ver meus outros vídeos aí. Tem muito vídeo de PUBG, guia de sniper, guia de AR aí, mano. Guia de como ser bom, guia de sensibilidade. Tem muito, muito vídeo de PUBG mesmo. É só você procurar que você vai ter muito vídeo pra assistir. É isso aí, mano. Não se esquece de se inscrever no canal. Me seguir nas redes sociais. Especialmente no Instagram. Eu já vou indo. Um beijão a todos. Um grande abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!